Oi e aí mano beleza eu vou te ensinando aí como que você vai tá pegando aí o boné tá você vai vir aqui no jogo que eu tô tá lá em cima vai aparecer umas missões para você fazer a primeira missão você vai ter que vir aqui vai ter que clicar ali beleza e vai aparecer isso daqui para você tá tirando aí uma foto beleza aí você tira aí uma foto aperta no xizinho aí você completou uma missão depois que você vai ter que fazer também nesse lugar aqui beleza você vai ter que vem nesse lugar aqui vai aparecer uma opção você clica aqui vai aparecer algumas coisas tá você escolhe aí qual que você quer e aperta aqui em aplicar tá aí ele vai colocar aqui beleza esse completo aí a segunda missão tá não tem que ser em ordem tá então você escolhe aí qual que você quer fazer primeiro e depois a gente vai ter que nessa porta aqui tá a gente pode ver aqui tá logo aí do Roblox vamos tá vindo nessa porta aí né isso daqui deve ser aonde que o Roblox fica lá nos Estados Unidos né então vamos tá vindo aqui beleza você vai ter que vir aqui você vai passar por aqui você vai vir nessa porta aqui né nesse outro lugar aqui quando você vem aqui que que eu fiz eu sentei tá na cadeira aqui eu vim aqui na cadeira cliquei e aqui apareceu né que eu completei a missão aí quando você completa aí todas as missões que você vai ter que fazer você clica ali beleza e aqui embaixo vai tá aparecendo para você tá coletando aí o boné beleza então o vídeo foi isso e com Deus e falou